Aí rapaziada, parece que é outro lugar, tá ligado? Outra curiosidade que vocês não devem saber é que, cara, os apartamentos aqui de Nova York, pelo menos acho que dos Estados Unidos inteiros, eles têm aquecimento por conta do inverno, né? Estão chegando aqui na cozinha, dá pra ver a neve daqui da janela da cozinha também, ó. Então os apartamentos, todos eles, têm aquecimento interno, por isso não fica frio aqui dentro, tipo, eu tô de camiseta, né? Eu lembro que no Brasil, quando dado inverno, eu sou de São Paulo, era um sacrifício pra tomar banho, tá ligado? E aqui não, porque o clima é de boa aqui dentro, é bem quentinho, inclusive a gente dorme com as janelas abertas, não completamente abertas, a janela aqui fica sempre aberta, a do banheiro também fica sempre aberta, porque, cara, porque fica muito quente, fica abafado, né? Então, não tem esse problema, tipo, o pessoal me pergunta às vezes, ah, quantos banhos você toma quando tá frio, assim? Cara, toma um banho por dia, sempre toma um banho por dia, porque não faz diferença, né? O clima é o mesmo, a janela do banheiro também fica aberta, porque se você fecha todas as janelas, esquecimento é tão forte que, cara, fica um abafamento danado, tá ligado? Mas enfim, eu vou comer, a gente vai comer um café da manhã aqui e vamos sair, talvez ir até pro Central Park, certo? E aí, rapaziada, parece que é outro lugar, tá ligado? Tanta neve, nossa, velho, neve pra... Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte Porque apesar de muito moço, me sinto são e salvo e forte Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte Porque apesar de muito moço, me sinto são e salvo e forte Tenho comigo impensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado E assim já não posso sofrer O bagulho aqui tá louco, muita neve pra todos os lados aí Nossa, velho, tá nevando bastante hoje, acho que é a neve que mais... Olha, quanta gente brincando de... Qual é o nome daquela coisa? Sledding Sledding, que é tipo você bota um pedaço de plástico, vira tipo estação de esqui no bagulho Tipo essa parada aqui, ó Criançada se diverte, ó Você vê que na televisão eles colocam aí como alerta de emergência, né, e tal Mas na verdade é só pra ter headline, né, só o nome aí pra atrair cliques, né Deixa eu passar o dedo aqui Porque na verdade aqui é uma diversão, todo mundo vai pra rua, né Anda, brinca e tal Olha a gritar aí, a criançada se divertindo Isso aqui parece alerta de emergência pra você? É tão perigoso Não Você acha que é perigoso? Não Não é perigoso não, rapaziada O bagulho é... Claro, tem que estar bem vestido, né Como eu mostrei aí no vídeo, eu tô de camiseta, moletom, blusa térmica, jaqueta, luva, toca, essa balaclava aqui Bota, duas calças, então tipo, tudo isso ajuda, né Você não quer estar exposto a esse frio porque não tá nem tão frio, né Tá menos frio do que os outros dias aí que eu estava na rua Só que tá nevando, ó, né, vê ela dar uma machucada na cara, né O que você acha do weather? Mas enfim, fica basicamente o Central Park aqui irreconhecível, né É, a gente tá dez minutos caminhando do Central Park, aqui, deixa eu mostrar pra vocês, ó Bem bacana, né, como eu falei pra vocês, não é normal nevar assim, né Tipo, é coisa que... de ocasião, né, acontece no máximo quatro vezes ao ano E a galera se diverte mesmo, ó Você já fez isso? Sim, eu quero fazer isso no próximo ano Olha o gelo aqui, rapaziada, ó Vou mostrar que tá bem congelado, ó Congelou a parada Mas calma Enfim, cenário de filme, né Vamos ler ali É, coisas legais que dá pra fazer na neve Dá pra fazer um boneco de neve, né Só que você tem que estar com a luva bem forte, senão sua mão congela Você gostaria de construir um snowman? Não hoje Eu não tenho muito tempo A cara do Central Park no inverno é pra ficar desse jeito, né Paisagem completamente inóspita, né Mas é bem divertido Você tá um agasalhado aí É até um programa de turismo, né Se você tá aqui em Nova York enquanto neva Não é uma parada perigosa Se você tem preparado, né Aí, ó Você ganha toda essa diversão aí Todo esse passeio, né Tá fundo isso aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Deixa eu apertar aqui Pode colocar os seus pés nisso, para que eu possa mostrar o quão profundo ele está Olha, olha o quão fundo tá a parada Olha, deixa eu apertar os seus pés nisso Tá louco Vocês lembram daquele episódio de todo mundo olhei o Cris? Que o Julius vai buscar o Cris na escola Todo encapuzado Falaram que eu tô parecendo o Julius Esses dias aí Com essa balaclava aqui Mas é necessário, não é vaidade, não Tipo, ah, vou ficar diferentão É porque precisa mesmo Porque essa parada, ela tampa daqui do pescoço A cabeça, né Tipo, bem bacana Olá Olá O que você está fazendo? Estou fazendo tampa Não é frio? Não, é muito frio Meu vizinho jogou Uma semente no seu quintal Derrependo e frotou Um tremento madagal Meu vizinho jogou Meu vizinho jogou Uma semente no seu quintal Derrependo e frotou Um tremento madagal Quando alguém me perguntava Que mato é esse que eu nunca vi Ele só respondia Não sei, não conheço Isso nasceu aí Ele só respondia Não sei, não conheço Salve, salve, rapaziada E aí, rapaziada Estamos indo embora do Central Park Acho que já deu de brincadeira Está bem forte a neve, cara Como é que está bem forte? Está fraquinha Só que está ventando bastante Aí machuca a cara, né Tem que colocar aqui o... Moldo de julho está fechado Vamos embora Enfim, saímos aqui Agora vamos caminhar Para Manhattan Vocês vão ver Como eu falei Está em estado de emergência, né Isso significa que os carros Não podem ir nas rodovias e tal Até amanhã cedo O prefeito decretou aí Que é perigoso, né Se você está dirigindo Mas se você está de boa Caminhando Ah, olha o criançada brincando Meu Deus O pessoal se diverte aí A gente se diverte também, né Rapaziada Vamos que vamos aí É isso Aí, rapaziada Estamos aqui na 5ª avenida Muita diversão por aí Parece que vira um parque de diversão A parada 5ª avenida aí, ó 79 Olha o castelinho Como é que está Vamos lá Agora vamos para casa Que é foda Dirigindo um tempo desse Deve ser embaçado, né Tem gente que usa guarda-chuva, né A criançada aí Se divertindo Tipo excursão de escola mesmo, tá ligado Que é normal para os caras aqui, né Aí, ó Mas as ruas ficam uma meleca Que eu vou te contar, hein Olha aqui Já dá para ver a meleca que fica aqui, ó Muito frio, cara Tá muito frio É que a neve, ela é desconfortável, né Fica batendo Tipo, a neve está vindo bem em direção na minha cara Assim Aí fica bem difícil mesmo Mas é isso aí Fica bem Maravilhoso, né Vocês gostariam De que uma parada dessa acontecesse no Brasil Eu sei que neva no Brasil Uma vez ou outra, né No sul Mas não neva assim, né Aí, ó Isso aqui, ó É uma máquina Para limpar, né A neve Aí tem um mano que vai cuidando Isso aqui, para quem não sabe Já é parte do museu do MET O Metropolitan Museum of Art Mas é isso aí, rapaziada Vamos que vamos Vixe, está vindo mais um caminhão ali Deixa eu andar um pouquinho mais rápido aqui Aqui, ó Eu já passei por quase tudo nessa vida Em matéria de guarida Espero ainda a minha vez Confesso que sou de origem pobre Mas meu coração é nobre E foi assim que Deus te fez E deixa a vida me levar Viva, deixa a vida me levar Deixa a vida me levar Viva, 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 viva Deixa a vida me levar Viva, viva, viva Sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Só posso levantar as mãos pro céu A grande fé de ser fiel Ao destino que Deus me deu Se não tenho tudo o que preciso Como que tenho vivo De manzinho lado eu Acabei de terminar minha live aqui, né? Tá aqui na descrição Pra quem não assistiu Vai ficar salva pra todo mundo Andei por duas horas aí em Nova York na neve E acabar esse vídeo aqui também, né? Espero que vocês tenham gostado aí Videão de neve Cara, muito bacana Tô todo molhado aqui já de neve Mas olha a Times Square Como é que fica aqui pra vocês verem Quem quiser ver mais Assiste lá depois a nossa live, né? Mas a Times Square tá Toda cheia de neve O pessoal fazendo boneco de neve ali Tá da hora Vou ficando por aqui Obrigado todo mundo que Assistiu a gente até aqui Tá tudo molhado, cara Tô tudo molhado Até minha cueca tá molhada Certo? Valeu, tamo junto Aí, rapaziada Indo embora, né? Peguei o metrô aqui Não tem ninguém no vagão Só eu, ó Só eu no vagão inteiro Ah, moleque Como é que tamo? Se eu fingir e sair Pula aí na noitada Me acabando de rir Tchau 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 Tchau